A Ponta Negra na zona oeste da capital estará fechada no domingo, dia 31, e no feriado de finados, na próxima terça-feira, dia 2. Isso ocorre em razão das medidas de proteção contra a Covid. Já na segunda-feira, dia 1º, ponto facultativo, a praia será aberta para acesso aos banistas. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1, e também nos acompanhe em nossas redes sociais. E aí E aí E aí O que é isso?